Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, primeiro abrindo caixa de 2018, vitrine 01. Tô empolgadíssima, olha que linda. 1 de 2018, abrindo caixa. Eu tava tão empolgada pra mostrar esse abrindo caixa pra vocês. Bom, vamos lá. Brinde da semana. Olha essa jarra, gente. Da linha Verão, toda de policarbonato. Linda! Maravigold! Não tem outra palavra pra chamar essa jarra, gente. É Maravigold? Olha isso! Linda! E se não bastasse, quem fez o pedido de 580, a eco verão, a eco laranja, linda, linda. Vamos lá. Como foi um pedido de Béia terceiro nível, como eu falei antes, tô encantada, apaixonada por essa linha. Vou começar pela travessa. Gente, olha aqui. Que linda! Tapoé aqui, aqui tapoé. Linda, maravilhosa. Olha só. Tá com plástico aqui. Duas travessas dessas. Tava essa mágica. Capetisqueira. Olha. Olha, pessoal, que linda. Aqui. Tem... Tem... Gente, como a imagem tá ruim hoje. É que tá escuro. Tem tapoé na tampa. Capetisqueira. Linda, prática, útil e... Dura pra sempre, né? Sempre digo, tapoé na tampa. Tão empolgada. Olha só, gente. Vem mais quatro dessas. Actualité. Que também vão ao micro-ondas. Quer dizer, é muito prática. Esse é o Elvis. Meu gato preto. Passou. Fica aparecendo no vídeo. Fica famosa, eu acho. Olha, gente. É essa aí. Pitititica. Que linda. É uma travessa que vem com um escorredor pra te fazer ali no vapor. Olha que tudo. Pitititica linda. Maravigoldi. Tem que dizer. Olha. Que linda. Tem que tapoé. Todas tem que tapoé aqui na... Ah, agora deu pra mostrar. Todas tem que tapoé na tampa. E... Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente. A sopeira. A sopeira. E tu também encaixa aqui a colher na tampa. Opa. Pra servir. Olha que linda. Linda, né? Ai. Gente, eu sou apaixonada por tapoé. Não adianta. Mas olha só. Como é que eu não vou ficar mais louca ainda? Olha essa travessa. Essa tigela de 10 litros. É que, assim, eu já tinha visto na vitrine, já tinha visto alguns vídeos aí de umas meninas, mas eu não tinha visto pessoalmente. Pessoalmente, esse laranja é incrível. E olha aqui a tampa. Cheia de flor. Eu vou repetir. Maravigoldi, gente. Não tenho o que dizer. É lindo demais. Então, esse foi o B.E. Eu tive pedido... As semanas de verão... São demais. Essa vitrine 1 de 2018, que tem tema café da manhã. Então, é um tema super legal pra vocês aí serem casados, ou estão casados há muito tempo, caíram na rotina. Não tomar café. Faz uma mesa pro teu amado. Faz uma mesa pra tua amada. Dá um mimo. Faz um carinho ali. Gente, prepara uma mesa de café da manhã. Um papoé. Ele vai amar. Ela vai amar. Ó. Omelete da manhã. Instante Gourmet Plus. Ele é muito bom. Um tamanho... Perfeito. Dá pros dois tomarem o café. Dá pros dois comerem tranquilo. E pra ti aí, que tem... Tá na correria. Tá no trabalho. Quer praticidade. Instante Gourmet Plus. Não tem... Não tem o que falar desse produto, porque ele é incrível. E... Vem nessa... Vem com essa... Com a shakeira. Com a quick shake. Ele é um vermelho. Na verdade, ele não é um vermelho. Ele não é bordô. Ele não é marsala. Ele é uma cor diferente. Eu achei linda essa cor. Então, o kit, ó. Pra fazer ali a tua omelete. Pro teu amado. Pro teu amada. No café da manhã. Linda demais. Essa aqui é minha, tá? Eu também não sou boba, né, gente? Vou fazer o café da manhã, pro meu amor. E... Teve pedido de mais uma. Minha amiga querida. Aí, eu tive pedido... Dessa petititica de chocolate, bistrô. Olha que linda. Beijo, amiga. E de café. Viu? Café? Café da manhã. Estou dizendo pra vocês. Vale a pena o investimento. Tive pedido da jarra mint. Também linda. Ai, olha só, gente. Que lindo isso aqui. É a tampa de micro-ondas. Estava na oferta da hora. Minha cliente sunha. Querida, linda, top. Pediu. Olha só que linda. Preto, chiquetésimo, né? Ai, eu achei lindo esse design. Coloca lá no micro-ondas. Não vai sujáter o micro-ondas. Já deixa lá. Esquece. Deixa lá a tampa do micro-ondas. Sempre dentro do micro, pra não estragar. Não respinga. Não faz sujeira. E a tampa é. Dura pra sempre. Gente, aqui, ó. Tive pedido de uma tábua flexível. Vou puxar aqui a canela. Tá? Meio longe. Essa aqui é a caixa ideal mango. Linha de freezer. Maravilhosa. Com a almazena ali. Fica tudo organizado pra semana. Praticidade, né? Tive pedido de uma. Tive pedido de uma, duas, três. Olha, gente. Que linda. A Eco roxa com glitter. Uma eu posso abrir, porque já é minha. Vou mostrar aqui pertinho. Ai, gente. É lindo demais. É toda de glitter. Dá pra ver aí, gente. Ó. Toda de glitter. Ah, mas não é pra vocês colocar a cordinha. Muito fácil, ó. Tem aqui. Aí tu bota aqui a cordinha. Passa ali. Ó. Feito. Viu? Água. Verão. Calorão. Toma água. Muita água. Muita, 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 muita. Então, leva tua Eco. Livre de bisfenol. Não tem perigo. Tupperware. Vai levar garrafinha de coisa e deixar no carro. Garrafinha comum, deixar no carro ali, pegando o solão. Tu pegar um treco ainda? Não, né, gente? Saleiro, mint. Olha que fofo. Eu uso como porta-tempeiro, né, mas... Abafo. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Tive pedido também do Freezer Time. Tamanho ótimo. Ó, coisa de freezer. Mesmo cliente pediu. Acho muito legal. Da sanduicheira. Sanduicheira, minha pequena, vai começar a aula. E eu pedi pra ela. Ela vai ficar louquinha. Olha que lindo. Essa cor é um pink mais escuro. E cabe bastante coisa, viu, gente? Não é um sanduichinho. É um sanduichinho com quatro pontos sanduiches aqui. Tá bem certinho. Linda, né? Achei fantástica também. Vamos lá. O que mais? Ai, gente. Olha isso aqui. É o... Tupper morango. Eu tava ansiosa... Pra ver essa... Essa peça. Cheia de glitter. Que linda. Olha. E cabe... Nossa, se for da ver aqui, é um tamanho... Olha a minha mão. Eu sou grande, né, gente? O tamanho dessa... Dessa... Desse tupper morango é bem grande. Dá pra galerinha aí levar bastante coisa pra... Não só morango. Qualquer outra frutinha também, né? Pra escola. Ó. Cheia de glitter. Ah, grisada. As meninas vão adorar. Com certeza. Qual é a menina que não gosta de glitter, né? Muito linda. Vamos lá. Tá acabando já. Ah, ela tinha na oferta da hora, gente. Essas... É... Colher termo. Deixa eu ver se tem uma. Aqui. E... Aí teve pedido a minha colega. Pediu duas. E eu peguei duas da pronta entrega. Olha que linda. Ela é púrpura. E vem esse tapoera aqui na... Na... No cabo dela. Olha que lindo. Tava super em ponto o preço. Enorme. Enorme pra servir. Amei. O que mais? Já tá acabando, gente. Aqui, ó. O cliente do consórcio pediu as facas do chefe. Essa aqui é a média. Faca. E essa aqui é a pequena. Já mostrei pra vocês que tem um fio. Por isso que tem essa proteção. E ó, gente. Quem comprar essa faca... É o que eu falei. É a mesma coisa que eu falei do Turbo Chef. Guarda no lugar acima. Alto na cozinha. Principalmente quem tem criança. Cuidado redobrado. Isso aí não se brinca. Criança não se brinca. Não dá pra distrair. É um segundo, né? Vamos lá. Teve também... Caixinha de Nutrimetics. Vamos lá, vamos lá. É. Eu tô maravilhosa. Maravilhinda. Maravilhudo. Porque... Veio o meu gloss. Gente. Olha isso aqui. Eu vou abrir. Junto com vocês. Ó. Tem um espelho. Por que você não gostasse de espelho, gente? Olha isso aqui. Vamos ver se dá pra ver. Luz de LED. Olha. Luz de LED. No gloss. Tu passa ali, ó. No escuro. Não é top das galáxias. Como diz a minha amiga Dea. Beijo, De Dea. É maravilhoso, né? Olha que lindo. Se não gostasse do espelhinho... Ainda vem a luz de LED. Gente, Nutrimetics, né? Sem comparação com... Olha, eu tô... Não estou só empolgada. Eu estou apaixonada pela essa linha de maquiagem. Já falei pra vocês. O batom que eu tô usando é o Mad Mary. Vermelhão da Nutrimetics. É da linha Efeito Mate. Vem nessa embalagem linda. Visor. Lindo de viver. Também teve pedido do London. A Nutrimetics tá crescendo, gente. Tá trazendo cada vez mais novidades. Esse perfume... É tudo. Experimenta. Bate presente pro teu namorado aí. Pro pai. Pro irmão. Né? Aqui, ó. Olha o preço dessa vitrine. R$29,00 por um perfume maravilhoso desse. Ele é desodorante, tá, gente? Mas ele tem uma boa fixação. Então... Investimento pouco. Um produto ótimo. Vale muito a pena, tá? E brinde sem... Desculpa. Mimos pros minhas clientezinhas. Eu pedi duas tigelas maravilhosas. Mini tigelas maravilhosas. Que veio de novo vermelha. Nem por isso deixa de ser tão fofa e linda. E... As pás para patê. Veio uma amarelinha e uma azul. Azul lindo. Eu acho que eu mostrei tudo. Pra pedir também vitrines, né? Bósico. Dois jogos. Porque... Dois jogos. É isso já... Ah, não. Tava esquecendo. Olha só. Que a pessoa pediu. Pediu pra mim, né, gente? Porque eu lembro disso quando a minha mãe... Quando eu era pequena. Minha mãe tinha esse galhetinho. Carreteiro. Vintage. Minha cara é isso, gente. Vintage. Olha a caixa que linda. Tava na oferta da hora, tá? Quem quiser pedir... Me chama no Whats. Eu vou deixar o Whats aí na descrição do vídeo. Quando tiver na oferta da hora, eu chamo o pessoal. E aí a gente faz o pedido. Olha que lindo. Azul. Nesse azul lindo, maravilhoso também. Eu acho isso demais. Eu amo coisas vintage, né? Vocês estão vendo aí pelo cenário. Que não é cenário. É minha casa, tá, gente? Então, era isso. Gente, era isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Quem gostou, dá um like. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.